Música Contra aqui também Pô muralhinha, pior que muita gente pede essas coisas, mano É difícil da gente saber, mano, o que é a parada ou não, tá ligado? Ajudou um, vai ter que ajudar a todos Mas se você divulgar pelo... Se você resgatar pelo divulgo seu trampo, eu lanço a brava, muralhinha E brigadão pelo ressamme aí também, filhão Nossa, fala da Kawa aí, ó mano Tinha um cara pingando ali, falando da Kawa, né? O bot vai tomar... Mano, o bot deve ter gastado o flash naquela hora, mas eu não lembro, né? Acho que gastou, vai dizer, gastou Eu vou lá igual, vou lá igual, mesmo assim, mano Os cara vai entender nada nesse gank, mano Nada, nada, nada Mas eu só vi a cabecinha, velho Nice, mano, eu salvei o cara aqui Mano, o Bastelinho deve estar fodido, galera Porque ele forçou esse trade side, tá ligado? Ele fudeu a bot lane dele, saca? Eu vi que os cara tava puxando, então era free gank E o Master, ele tá só farmando Enquanto isso, ele vai cacetar os mana aqui de novo bobear Ai, o galho morreu pra torre Nossa Eu acho que foi de propósito que ele fez ali, velho Sei, não tem por que ele tá tiltado É não, foi pra dar bem mais rápido, sem maldade, velho Será, mano? Tô falando, velho Tô falando de jeito que foi... Porque ele deu até o E pra torre, tá ligado? Deve ter esse pior que deve ser Aí a gente caneca o E dele e ajudou a puxar o Wave, saca? Foi bom, foi bom Tô aqui, tô aqui, tá morto Ah, é sua, é sua Se matar, é só completar Ué Eu pego, eu pego Ó, aqui em cima Brinde, brinde, brinde Sem nada Galho pega Eu quero a kill Uuuuh Bom, ele deixa eu sem resetar aqui, né, mano? Foi pagar de gatinho Eu posso emendar top ele ainda Mano, se eu gankar esse top, galera Esse aqui vai ser o verdadeiro greivão ponta a ponta Fui bot, matei bot Fui mid, matei mid Matei o Mastery Ainda vou matar top, mano? É matar os 5 É Nossa, pior que... Ah, tu comprou esses caras também, né, Marquinhos? Ah, é tudo ator pago, Marquinhos Não tem como Comprei, mano, será? É, eu acho que é, mano Então, é real Então, é real É real, é oficial, Renatinho Eu estaquei a caça Voraz em 4 minutos, mano Já está estacada a minha runa, mano Fu Ponta a ponta, mano Fu Estou coisando no Mastery, né? Vamos embora Sem puxar ele, ele morre Ele está sem flash Pega aí para você Vai cair no córner Mas, olha aí Está meditando, hein, amigo? O cara morre na paz, né, mano? Morrendo e meditando Morreu na paz, o guerreiro Era tranquilo ali, né, mano? Eu resetei o alto ataque da hora ali Gostei do jeito que eu resetei, mano Valeu, Gabriel Obrigadão pelo subzão aí também Seja bem-vindo, meu príncipe Fala Bora Olha, herói Gustavo, obrigadão pelos dois meses De subzão com nós aí também No municipário Caralho, por que que eu curei, mano? Ah, Veni usou curar, né, mano? Pô, eu joguei bem e mal ao mesmo tempo Acho que eu joguei mal na real, galera Eu fiz uma luta muito forçada, tá ligado? Mas tá bom Dá para falar que foi beleza Deu face check e morreu, paizão Deixa eu ver se esse cara é ator pago mesmo Mano, do jeito que ele deu face check aqui parece que foi Porque eu falei ele deu face check, mano Acho que você está comprando esse cara, mano Vou levar para esse camarada aqui, mano Eu quero só a torre, mano Da hora, da hora Tá vendo ele fazendo a rabinha lá embaixo Não! Uou, rapaz! Que que é isso aí, menino? Meu Deus, hein? Pô, tava na malevolência ali, velho Mano, eu fiz um negócio especial ali, galera Para dar IK naquele Silas Só que eu não sei se eu fiz lento Ou ele conseguiu curar a tempo Aí pareceu ser meio estranho, mano Mas, tipo assim O flash do Graves, mano Parece que ele reseta auto-ataque, tá ligado? Então, eu cheguei Dei flash auto-ataque E auto-ataque R Aí eu queria dar IK nele assim, saca? Só que aí ele curou Aí a caminha teve que completar, mano Opa! Vale Já pega essa aí Brigadão pelo 6 mesmo Então já toma essa aí, ó Toma Mas eu só vi a cabecinha, velho Completo aqui Achei Tô cheio de auto-stab hoje, hein, mano Tô batendo na tua aí, Renati Se eu morri... Ô! Ô, louco, eu ia matar o cara na auto-stab? Eu tava Achei que você tava de auto-stab Ah, tá Não, mas eu tava O cara tava te batendo aí, velho Essa aqui é a brava Braba, você fala, Viena Essa aqui é a recomendação do Viena, hein, galera Vamos ver se é a braba mesmo Tem a araba pra fazer, mas se não quiser deixar pra ele Canetinha O preferido Botar o araba pra dançar, hein, Renatinho Tô achando que você tá tentando me excitar, viu, Renatinho? Tô trelando, tá saindo sem querer, hein, Renatinho Valeu, mamada de sucrilhos, mano Obrigadão pelo sub e seja bem-vindo, meu lindo Vambora, só pega Valeu, migro Obrigadão pelos dois meses também, lindão Cabecei, Aralto Deixa aparecer na foto aí, mano Brota, brota, apareceu Só um auto-attack, pezão Bora, 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 bora Não sei se você tá tanque, velho Verdade, mano Parece que ele dropou e não toma dano, velho Sim, ele ficou bugado Oxi, ele bugou Ele bugou, real? Ele bugou, arquinho, ele bugou Valeu, Adriano, brigadão pelo sub com a gente aí também, meu conterrâneo Nossa Cara, esse jogo quando sair do beta vai ficar muito bom, mano Só depois que quando sair do beta, então Não sei, eu vi lá que daqui uns meses vai tirar do beta Meu Deus, seu amigo tá fingindo Vai, mulher Você tá aqui no restante Vai, mulher, me deixa o bumbum Ah, tu você... Você assusta, só me jeito Fui, foy Tchau!